E que mais? Que fotos mais você fez assim, em público, assim, que foi legal? Ou em história curiosa? Rapidinho, essas fotos dela do congresso me lembrou que algumas semanas aí teve umas três meninas que estavam lá em Paris que tentaram fazer umas fotos de biquíni. Sim, eu vi isso, me mandaram isso demais. Deu ruim. Deu ruim pra elas. Porque elas foram, elas chegaram lá, acho que elas estavam de sobretudo e tal. E começaram a tirar o sobretudo, mas elas falaram de biquíni. E estavam de biquíni, assim, bem atochadas, assim, que nem o que apareceu aí. Super biquíni. E aí, chegou uma guardinha. Mas ainda estavam vestidas. Mas chegou uma guardinha lá e pagou o sapo pra elas. E eu... Eu acho que elas eram brasileiras, não eram? Brasileiras. Eu achei que era isso que eles tinham feito. Eles chegaram de sobretudo lá e falaram ih, tem gente passando? Não. Tem não? Então vamos lá, tira foto. É, não, eu fui de short, de blusa, de short e o blazer, assim. E aí chegou lá e tirei o short. Tirei o short, ficou à vontade. É. Tirei a foto. E outros lugares você fez assim? No mesmo concurso a gente fez na biblioteca, mas aí já foi mais putaria, não foi muito foto, não foi mais um vídeo, assim. É, que foi pro dia dos professores, né? Antes de chegar nisso, então vamos falar desse concurso aí da Musa. Era... Como é que era o nome do... Musa do Unifãs, é. Musa do Unifãs. Era um reality? Era um reality. Era um reality, assim. Quem é que tava como jurada? Expliquei pra gente. Era a Amy White. Amy White. Amy White, pra quem não conhece... Quem não conhece? Algumas pessoas não conhecem. Se você entrou nos seus vídeos, ela é a que faz as propagandas todas. Exato. Pronto. Pronto. Ah, agora ela tem podcast também, né? Inclusive, eu fui convidada. Foi mesmo? Que legal. Prazer guiada, vai ser lindo também. Já, já a gente conversa sobre isso. Vamos continuar sobre o reality, vai. Vamos sobre o reality. Mas essa ela veio aqui. Toma, Amy White. Toma, Amy White. Toma, Amy White. Exclusivo. Ah, mas vai. Continua, vamos lá. A Amy White, a... O Didi, né, do... Os Trapalhões. Os Trapalhões. Acho que a gente vai ter problemas. Trapalhões. Saindo com o extintor. Ele é fascistista. O da Patrona. Quem é o Didi? Didi do Pagode da Ofensa. Ah, que lindo. E a Lumena. Ele do bebê. Como é que a Lumena foi parar nesse júri? É porque a Lumena, ela também faz conteúdo. Ela trabalha na péssica. Ah, ela entrou mesmo, né, agora. É porque a gente tem aquela visão do Big Brother, que ela é chata pra caramba, né? Agenda, não sei o que lá, mas... Eu achei ela de boa, assim, no reality. Eu não via ela no BBB, não assisti o BBB, então... Segundo ela foi no BBB. Você chegou a ter contato com ela, conversar? Não, mas ela... Só pela internet. É, ela só falou sobre meus vídeos, assim. Pois é, porque no Big Brother ela parece muito chata, mas dizem que ela é muito legal, assim, pessoal. Eu achei ela tranquila. Ela fez o... Acho que foi o Différies com o ex agora, que vai passar agora o VIP. E foi pra putaria também. Ela largou de mão esse negócio dela de agenda de cancelamento. Pelo amor de Deus. E foi bem sá, lá. A gente de cancelamento. Se lascou muito nessa. É, às vezes... Às vezes o que faltava pra ela é isso. Ela vem com papo, ah, papapá, 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 e não tava dando certo, foi pro outro, pra outra vertente. E deu bom, né? Deu bom, exatamente. Por isso que eu falo, me aguardem no Olimpânio. Eu acho que é isso que tá faltando. Ai, meu Deus. Uma nova vertente, né? Uma nova vertente, exatamente. Uma nova vertão. E como é que foi, então, esse concurso? Como é que você entrou? Você foi convidada, ou você que... É, eu fui convidada pelo Pedro, quem organizou, que é fofo, inclusive. E aí o Pedro... Eu tava fazendo a minha festa de aniversário. Ah, dá, Pedrinho. Cantar essa parede. Eu queria contar essa. Tiozão. Pra não perder, mas pode falar. Acho que você deixou bem acordado o Pedrinho, inclusive. O Pedrinho tava na atividade. Era um tiozão, entrou outro. Tava na atividade. E aí o Pedro me convidou, porque eu tava fazendo o meu aniversário, uma festa, e aí ele meio que viu que tava fazendo a festa, porque tinha muitas meninas, e aí ele falou Ah, eu quero essa menina no reality também. E aí me convidou... Mas ele é daqui? Não, ele é de São Paulo. Na verdade, eu acho que ele é de Floripa. Isso aí. Mas o movimento todo é de São Paulo, de Santa Caliente. Quem organizou todo o reality, né? Sim.